Em um mundo marcado pela injustiça e pela dor, uma mãe levanta-se para enfrentar o tormento que assolou sua família. Sua filha, uma jovem adolescente, teve sua vida roubada pela crueldade de um assassino. Entre lágrimas e angústia, você verá como ela, determinada a se vingar, perseguiu o culpado e não parou até vê-lo pagar com sua própria vida. Espero que todos estejam tendo um ótimo dia. Vamos direto ao assunto. Primeiro de tudo, o que aconteceu é um pouco louco e eu desempenhei meu papel no que aconteceu no final. Eu sei que o que fiz foi errado, mas não me arrependo. Eu tive que buscar justiça para minha filha depois que a lei falhou. Eu sou uma mulher de 42 anos da Índia. Eu moro com a família do meu marido, o que é algo muito comum aqui. Meu marido tem 45 anos e tínhamos uma filha chamada Anquita, que era uma mulher de 21 anos e mentalmente estável. Ela nasceu normal, sem deficiência mental, mas foi atacada quando era adolescente. Há 7 anos, quando minha filha tinha 14 anos, ela começou a reclamar de como o filho do vizinho a estava assediando. Morávamos ao lado da família de Raul e ele costumava brincar muito com meus sobrinhos. Eles deixaram de ser amigos por causa de seu comportamento muito áspero com outras crianças. Raul tinha 17 anos na época e sempre arrumava confusão. Ele era muito mimado porque seus pais o amavam muito, porque ele era o filho deles. Para eles, o filho era uma grande coisa e eles o deixavam escapar de tudo. Ele costumava brigar muito na escola. Ele era o tipo de cara que você não gostaria de que seus filhos estivessem por perto. Minha filha tinha suas amigas com quem ela saía no bairro, e eu não tinha problema com isso. Mas em mais de uma ocasião, eu o vi olhando para elas, e geralmente para minha filha especificamente, ele fazia piadas sobre estar apaixonado por minha filha, o que ninguém levava a sério. Eu não achava que ele faria algo, mas ainda avisei minha filha para ter cuidado e apenas se manter longe dele. Ela era jovem e só se importava com a escola e os amigos, não com os meninos. Infelizmente, estávamos em uma comunidade onde todos conheciam todos, então nossas famílias tinham que participar de festivais ou cerimônias juntas. Também haviam membros de nossa família que não se davam bem, então não era tão simples. Minha filha me contou tudo o que ele fez, o que eu contei para meu marido. Ele disse que era apenas uma paixão boba e isso são só coisas de garotos. Isso foi há sete anos e as pessoas não agiam tão rapidamente contra pessoas que pareciam ser perigosas. Minha sogra me repreendeu por estar impedindo Ankita de fazer amigos. Ela disse que a família de Raul era rica, então seria bom para ela. Esse tipo de pensamento foi o que levou ao que aconteceu naquela noite. Eu me culpo por não ter enfrentado minha família, mas eu não tinha poder para fazer muito. Ia ter um festival sagrado em nossa casa em alguns dias. Minha sogra pediu a Ankita para correr até a casa ao lado e convidar nossos vizinhos. Era de noite e eu não sabia que minha filha tinha ido na casa do vizinho. Me lembro que queria perguntar algo a ela, então comecei a procurá-la. Meu marido me disse que ela estava na casa do vizinho, e eu tive um pressentimento muito ruim sobre isso. Fiquei irritada com ele por deixá-la sair à noite, mas ele me disse para me acalmar porque os pais de Raul estavam lá. Mas horas se passaram e minha filha não voltava. Eu estava ficando assustada. Meu marido foi até lá, e então ele me disse que a mãe de Raul disse que Ankita tinha desmaiado, e o pai de Raul a levou para o hospital. Então, naquela noite, corremos para o hospital. Comecei a perguntar ao pai de Raul o que estava acontecendo, e ele disse que ela caiu e bateu a cabeça. Quando ele chegou em casa, viu Raul lá. Eu não acreditei neles, e disse para eles saírem do hospital agora. O mínimo que eles poderiam ter feito era nos avisar quando aconteceu. Minha filha poderia ter morrido. Consegui vê-la depois que eles saíram, e ela não estava bem. Havia muito soro em seu corpo, e também havia curativos em toda a cabeça. Foi bom que eu tenha conseguido falar com ela naquela época, porque algumas horas depois ela nem sequer conseguia mais falar. Ela me disse que quando foi à casa do Raul, ela bateu na porta e foi Raul quem abriu. Seus pais não estavam em casa, mas ele pediu para ela ficar. Então ele começou a agir estranho e tentou beijá-la. Então ela o deu um tapa, e eles acabaram brigando. A última coisa que ela lembra é que ele a acertou na cabeça com um taco de beisebol. Nós já havíamos ligado para a polícia, e ela contou a eles o que aconteceu novamente, mas, eu pude ver que estava ficando mais difícil para ela lembrar. Ela ficou lá por dias e meu coração se partiu vendo-a perder o controle de sua mente. Minha filha costumava ser uma garota muito inteligente, mas ela estava perdendo sua memória. Os médicos disseram que ela tinha danos cerebrais internos. Ela não conseguia formar pensamentos claros ou falar corretamente. A única coisa que ela podia fazer por si mesma era comer e ir ao banheiro, mas ainda precisava de um pouco de ajuda. Não havia nada que pudessem fazer para ajudá-la. Eles também pensaram que ela ficaria assim pelo resto da vida. Cerca de um mês após o acidente, conseguimos começar um caso contra Raul e seu pai. Agora, toda a minha família acreditava em mim quando eu dizia que aquele garoto não era uma boa pessoa. Mas no passado eles achavam que eu era louca. Durante meses, meu marido lidou com o caso na justiça e eu cuidei da nossa filha durante esse tempo. Foi muito difícil, porque ela sempre estava tendo mudanças de humor e agia como um bebê muitas vezes. Eu estava muito zangada com Raul, e uma vez que o vi, quis atacá-lo. Mas meu marido me impediu, já que havia provas de que ele havia incomodado minha filha por meses, e a polícia conseguiu pegar o taco com o qual ele acertou, pensei que ele realmente iria para a prisão. Isso não iria ajudar Ankita, mas pelo menos ele não machucaria outra garota. Bem, ele pagou fiança alguns dias depois, e então o caso continuou por muito tempo. Havia muitas provas do depoimento de Ankita, e ele também confessou, dizendo que foi um erro. Mas o juiz disse que ele era muito jovem para ir para a prisão e apenas o multou. Parece muito louco, mas coisas assim acontecem aqui todos os dias. Eles são ricos, então, usam seu dinheiro para fazer problemas desaparecerem. O tribunal disse que foi apenas um acidente porque, crianças estão sempre brigando. Toda vez que minha filha via Raul, ela ficava com muito medo. Sua mente não estava funcionando bem, mas ela ainda se lembrava do que ele fez com ela. Nos próximos dois anos, tive que vê-lo crescer e ir para a faculdade. Mas quando ele foi para a faculdade, não o vimos muito. Ela nem sequer podia mais ir à escola, e ela tinha que ficar em casa na maior parte do tempo. Todos riam dela e a chamavam de nomes por causa de como ela agia e parecia, e realmente partia meu coração. Era muito injusto que Raul tenha saído impune. Minha família deixou isso para lá, mas meu marido e eu ainda estávamos furiosos. Ela não podia mais ir à escola e ter uma vida normal. Eu tive que parar de trabalhar para poder cuidar dela. Bem, cerca de quatro anos depois, ela estava piorando. Tive que levá-la ao médico muitas vezes em apenas um mês porque ela não conseguia respirar. Os danos também fizeram com que algumas partes do corpo não funcionassem bem. Sua mente estava pior do que a de alguém que tinha dois anos, mas agora eu estava acostumada a cuidar dela, e sabia como mantê-la calma. Também a levava sempre que saía porque todo o resto da família estava ocupado demais para cuidar dela, mesmo que algumas dessas pessoas nem mesmo trabalhassem. Tínhamos um velho amigo da família que estava hospedando uma festa em toda a comunidade. Fomos convidados. Minha sogra me convenceu a ir, mesmo que eu não gostasse muito da ideia, porque a família do Raul estaria lá, mas você nunca pode discutir com uma sogra indiana, e eu tive que ir ajudar. Durante os festivais indianos, há muita preparação envolvida. Sempre há música, dança, e muita comida. Eu não queria que a Ankita fosse brincar com as outras crianças. Eu apenas fiquei assustada porque algumas delas não eram legais com ela, e ela acabaria chorando. Então a mantive em um quarto perto da cozinha. Eu estava lá com a esposa dos vizinhos, e estava fazendo puri, um prato indiano e alguns legumes. Eu a checava algumas vezes, e então, quando a comida ficou pronta, eu a levei para ela. Eu disse para a Ankita esperar um pouco e eu voltaria. Eu já tinha preparado comida para ela, mas ia ser eu quem iria alimentá-la. Eu estava ausente por alguns minutos, mas quando voltei, vi algumas pessoas paradas do lado de fora do quarto. Era uma hora da madrugada e durante o verão, e a maioria das pessoas já estava indo para casa. Havia muita conversa e tudo que eu conseguia ouvir era o nome de Ankita. É muito difícil pensar novamente no que aconteceu. Vi minha doce filha deitada no chão, inconsciente. Um dos ajudantes estava verificando sua respiração. Alguém chamou a ambulância, mas todos estavam tentando me impedir de me aproximar de Ankita. Eu não entendia o que estava acontecendo porque quando saí, ela estava bem. Enquanto a polícia e a ambulância estavam a caminho, o ajudante explicou que viu Raul entrando no quarto e depois saindo minutos depois. Eles pensaram que foi um acidente, mas eu sabia que ele queria machucá-la novamente. Ele tinha estado ausente nos últimos dois anos porque estava na faculdade. Eu não sabia que ele estaria lá, se soubesse, eu nunca teria levado Ankita comigo para lá. Quando a ambulância chegou, disseram que ela estava morta, sabíamos que ela tinha se engasgado com a comida porque vimos, mas a polícia negou. A última pessoa a vê-la foi Raul, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Eu não vi Raul entrando ou saindo da cozinha, mas disse que sim de qualquer maneira. Eu disse que ele sempre estava perseguindo minha filha, e não a deixava em paz. Isso significava que a investigação não era mais sobre um acidente. Era um assassinato. Eu disse tudo o que pude para fazê-lo se dar mal, e meu marido também, mas algumas das coisas que eu disse não eram 100% verdadeiras. Eles encontraram Raul depois de procurá-lo por algum tempo. Ele disse que entrou no quarto para procurar algo quando a viu. Aparentemente, ele apenas conversou com ela por um tempo, e então ela começou a se engasgar. Ele estava mentindo. Eu tinha certeza, ele a provocou como costumava fazer. E ela deve ter ficado assustada. Eu não me importava se era um acidente. Aos meus olhos, Raul foi quem matou minha filha, e eu queria que ele fosse punido. Desta vez foi mais sério do que da última vez. E então a mídia começou a cobrir a história. Eu e a família demos entrevistas para jornais locais e canais de TV, e logo, todos nas comunidades próximas souberam sobre isso. Isso também chamou a atenção de ONGs que lutavam pelos direitos das mulheres. Sabíamos que ela morreu por asfixia, como Raul disse, mas não havia provas. Ainda havia o caso em que ele a machucou, e ela tinha medo dele. Então não fizemos uma autópsia, como deveríamos ter feito. Infelizmente, os funerais aqui são muito rápidos. Me despedi da minha filha e usamos todo o poder que tínhamos para conseguir que Raul fosse jogado na prisão. Quando vi Raul pela primeira vez no tribunal, ele continuava se desculpando comigo, e dizendo que não queria machucar minha filha. Ele me pediu para dizer a verdade e dizer que foi um acidente. Eu olhei nos olhos e o chamei de assassino, porque é o que ele era. Seu pai achava que o dinheiro resolveria tudo, porque ofereceu-nos dar dinheiro se abandonássemos o caso, ou dissessemos que foi apenas um acidente. Desta vez, minha família não pôde perdoá-lo, e minha sogra o expulsou de casa. Como todos conheciam essa história, e as pessoas queriam que Raul fosse punido, a polícia estava sob muita pressão. No início, a investigação estava indo muito rápido. Eles tinham evidências do ataque anterior de Raul à minha filha, e suas amigas testemunharam que ele costumava tentar forçar seu amor por ela. Mas o caso se arrastou por cerca de três anos. Esses três anos foram um inferno para minha família. Quando as coisas estavam indo bem, os advogados sofisticados de Raul mudavam as datas do tribunal. Eles trouxeram especialistas para dizer que foi apenas um acidente, e isso confundiu a todos. Minha família ficou cansada e acabou me dizendo para aceitar o dinheiro que o pai de Raul estava oferecendo. Mas meu marido e eu passamos esses anos lutando contra Raul. Nós colocamos tudo para conseguir dinheiro para um bom advogado, e quando não tínhamos tanto dinheiro, vendi tudo, minhas joias, e até meu carro. Se você tivesse uma filha, acho que entenderia como estou me sentindo. Por causa desse garoto estúpido minha filha acabou ficando mentalmente perturbada. Depois disso, ele não queria deixá-la em paz, e agora, ela está morta. Ela era a única filha que eu tinha, e não posso ter mais filhos. Meu casamento com meu marido estava se despedaçando porque eu o culpava por permitir que minha sogra enviasse Anquita para a casa dos vizinhos todos aqueles anos atrás. É isso que acontece quando as pessoas riem do mau comportamento de garotos. As pessoas me disseram para seguir em frente por tanto tempo, mas elas não entendem a dor de enterrar seu próprio filho. A pessoa mais importante foi a ajudante. Ela disse que viu Raul entrando no quarto, e em seguida ele estava rindo muito e minha filha gritando. Ela viu minha filha se engasgando com a comida e ajudou. Mas no tribunal, ela mudou ligeiramente seu depoimento e disse que ele a sufocou porque quando ela entrou no quarto, minha filha já estava morta. Ela estava apenas tentando nos ajudar porque sabia o que aconteceu todos aqueles anos atrás. Eu sei que o que fiz não estava certo, mas se você pensar bem, ele ainda é um assassino. Eu apenas tinha medo de que se ela dissesse que foi um acidente, então ele iria escapar novamente com o que fez. Muitos de vocês podem estar se perguntando se isso me faz sentir culpada, mas eu não sei. Eu sou apenas uma mãe que queria justiça. Depois de cerca de três anos no tribunal, finalmente o juiz chegou a uma decisão. Há muitas organizações que me ajudaram com o caso, e muita pressão foi colocada sobre o juiz. Raul recebeu pena de morte. Eles disseram que ele havia atacado uma pessoa que não podia se defender. E como ele já a tinha atacado anteriormente, e havia registros médicos e testemunhas, ele estava prestes a receber a pior punição possível. Sua morte não trará de volta a Mianquita, ou todos aqueles anos que perdi com ela. Mas sabe de uma coisa? Estou muito feliz. Ele não merece andar nesta terra, ele é um perigo para todos. Ele só precisa desaparecer. Aos meus olhos, ele é o demônio que arruinou minha família para sempre. Sabe o que piora? O fato de ele ter se desculpado e dito que amava a Mianquita. Eu não quero ouvir o nome dela sair dessa boca suja nunca mais. Minha filha nunca será uma enfermeira como ela queria ser. Ela nunca vai se casar, ou ter filhos por causa dele. Seu pai não recebeu bem a notícia. Mesmo antes da sentença, ele estava me pedindo para mudar de ideia, porque não queria perder seu filho. Acho que ele deveria ter recebido a pena de morte junto com seu filho. Quando seu filho quase matou minha filha pela primeira vez, ele não deixou a lei fazer seu trabalho. Ele cobriu seus rastros, e tem coberto para seu filho desde então. Faltam algumas horas até eles enforcarem Raul no centro da cidade, e não consigo ficar quieta. Eu tinha que contar para alguém sobre o que aconteceu, e é claro, eu mudei os nomes. Eu não pude proteger minha filha todos esses anos atrás, mas agora, vou assistir enquanto seu assassino morre, e dessa vez será seu pai quem sentirá a dor de perder um filho. Talvez isso me traga paz. Estou no quarto dela agora, que não mudou desde o dia em que ela morreu. E sinto que ela está comigo hoje. Diga o que quiser sobre isso, mas esta é minha confissão sobre a parte que tive que desempenhar. Agora, finalmente, Anquita terá justiça por sua morte. Atualização Então, eu estava certa sobre o pai de Raul ser a razão pela qual tudo isso aconteceu. O que estou prestes a contar aconteceu nos dois anos após a execução de Raul. Eles tentaram apelar da decisão dos tribunais, mas foi inútil. A lei disse que ele era uma pessoa perigosa. As ONGs para mulheres e pessoas com deficiência estavam lutando para que ele não recebesse uma sentença leve. Eu não saía muito de casa porque simplesmente não queria vê-los. O pai de Raul culpou minha família pela morte de seu filho. Ele disse que éramos invejosos por causa do sucesso de sua família, e que seu filho realmente amava minha filha. Raul costumava ser um daqueles garotos que incomodavam meninas inocentes, mas então as pessoas não diziam nada por causa de quem era o pai dele. Eu não sabia se ficava feliz ou triste quando ele morreu. Eu estava lá. Eu vi ele morrer. E então eu fui para casa. Os pais dele vieram à minha casa para causar uma cena. Meu marido os fez sair, então entrou com uma ordem de restrição, mas ainda moramos ao lado deles. Nós nos mantivemos afastados um do outro porque toda vez que nos encontrávamos, havia problemas. Ele começou a perder muitos clientes porque todo mundo sabia o que seu filho tinha feito, e ninguém queria fazer negócios com ele. Eu recebi muitas ligações de pessoas e jornais que queriam saber todos os detalhes, mas eu simplesmente não aguentava mais. Eu estava cansada de falar sobre isso. Eu estava aliviada por ele ter ido embora, mas também muito confusa. Com o tempo, as pessoas esqueceram o que aconteceu. Eu agora estava mais focada em me curar do que aconteceu. Eu havia começado a trabalhar novamente porque estava me ajudando a lidar com o luto adequadamente. Foi quando algo realmente louco aconteceu. Quase dois anos depois da morte de Raul, havia rumores de que o pai de Raul estava traindo sua mãe. Eu pensei que era apenas um drama normal de traição e não dei muita atenção. Mas conforme o tempo passava, a verdade veio à tona de que ele era um *** e foi preso. Alguém da comunidade o viu em um hotel com uma garota jovem e quero dizer, uma bem jovem. Essa garota era uma das filhas de uma pobre, mas respeitada família. A família da garota perguntou o que estava acontecendo quando ouviram que ela foi vista em um hotel com um homem mais velho. Ela disse que o conheceu quando estava indo para a escola e ele deu uma carona. E logo depois disso, ele começou a encantá-la com coisas caras. Houve a maior parte disso de segunda mão. E você sabe o que acontece quando as pessoas fofocam? Elas aumentam. Eles disseram que ela e a família estavam tendo problemas financeiros em casa, e o pai de Raul começou a lhe dar dinheiro. Ela começou a gastar o dinheiro e comprar coisas caras. Nossa família percebeu e começou a perguntar, mas ela disse que tinha um emprego. Acho que a família deveria ter investigado e descoberto de onde vinha o dinheiro. Mas quando ela foi vista no hotel, ela confessou. Ela disse que estava acontecendo há um ano, e ele a levava para hotéis depois que ela voltava da escola e então eles faziam ***. Eu me sinto mal só de pensar nisso. Se você visse aquela garota, pensaria que eu estava mentindo. Ela parece muito inocente. Ela tinha 16 anos, mas a idade legal aqui é 18. Depois que ela disse a verdade, sua família foi à polícia relatar o ocorrido. A jovem pediu, na verdade, implorou para que não o reportassem. Acho que ele realmente a enganou. Foi muito triste, e tudo por causa de dinheiro, e foi um mal entendido pequeno, e também não havia provas, então o deixaram ir. A garota foi envergonhada diante de toda a comunidade aqui. É muito importante para as garotas serem modestas e não se envolverem em coisas assim. O pai de Raul não foi muito acusado de nada porque comprou o silêncio da família da garota. Fiquei decepcionado porque realmente pensei que ele seria punido por todas as suas más ações. Ele arruinou a vida de uma pobre garota prometendo dinheiro e presentes a ela. Mas, eu acredito que Deus estava observando porque a comunidade também não estava feliz com eles. Os tempos estão mudando, e à medida que mais homens estão sendo presos, as comunidades estão tomando medidas. As pessoas não confiavam mais nele perto de suas filhas, e sua família foi ostracizada. Quando ele estava na prisão, sua esposa recebeu muito ódio. Ela continuava dizendo que não era verdade, e eu acho que ela é tão ruim quanto Raul e seu pai, porque deixou que eles se comportassem assim. Enquanto ele estava na cadeia, a comunidade queria expulsar sua esposa de casa, mas ela chamou a polícia e eles impediram isso. Essas são apenas minhas crenças, mas eu não acho que a garota tenha sido a primeira. O pai de Raul sempre foi aquele tio estranho, que era muito amigável e dava doces para as menininhas. Estou apenas feliz que minha família e a dele não tenham mais relação depois do que aconteceu todos esses anos atrás. Eu tenho sobrinhas e é assustador pensar que poderia ter sido uma delas. Acho que Raul aprendeu esse comportamento com o pai dele, que era muito nojento. Como dizem, tal pai, tal filho. Nunca vou esquecer o dia em que o pai de Raul foi solto da prisão. Todo mundo na comunidade estava furioso com isso. Um dos irmãos de uma das garotas, junto com seus amigos, começou a formar uma multidão. Quando ele saiu da prisão, a multidão começou a espancá-lo. A polícia tentou levá-lo até a casa dele, mas quando saíram, vi muitas pessoas entrando na casa dele e o arrastaram para a rua. Quando digo que o espancaram, é sério, realmente o espancaram. As pessoas estavam cansadas do jeito que a família dele tem tirado vantagem da comunidade por tantos anos. Primeiro foi o filho dele, e agora ele, se aproveitando de uma garota de 16 anos. A pobre garota foi enviada para alguma vila que ninguém conhece por causa dele. Algumas pessoas até diziam que ela estava grávida, mas espero que isso não tenha acontecido. De volta ao que aconteceu, toda a comunidade se uniu pela primeira vez e o espancaram. A polícia tentou deter-los, mas a multidão era forte demais. Até mesmo expulsaram a polícia. Eles o apedrejaram e ele não conseguia mais ficar de pé. Toda vez que tentava se levantar, ele caía. E então deixaram o corpo dele na rua. Vi tudo isso da minha janela. E para falar a verdade, eu não senti nada. Por mais de 10 anos, minha família viveu no inferno por causa da família de Raul. Deixaram ele deitado em uma poça de seu próprio sangue no meio da rua. A polícia veio investigar e perguntar o que aconteceu e para que contássemos quem o atacou. Eu disse que não vi nada, e todos os outros também. Coisas como justiça pelas próprias mãos acontecem o tempo todo aqui. Ninguém nunca é preso. E foi isso que aconteceu desta vez. Fiquei muito feliz que o cara estava morto agora. Ninguém bateu na esposa dele, e ela só saiu de casa quando ele morreu. Ninguém a atacou depois da morte dele, mas as pessoas a chamaram por muitos nomes por causa de com quem ela estava casada. Senti um pouco de pena dela, mas lembro como ela culpou o primeiro acidente da minha filha em nós, e não no filho dela. Cerca de uma semana depois que ele foi morto, recebi a notícia de que ela estava no hospital. Sua irmã, que disse que tinha vindo buscá-la para morar com ela em outra vila, a encontrou desmaiada em casa. Ela tinha tomado veneno e deixou um bilhete. Não sei o que estava escrito no bilhete, e não me importo. Tudo que sei é que ela teve sorte que a irmã encontrou. Nunca mais a vi saindo do hospital, mas acho que a irmã a levou para outra vila. Ainda sinto falta da minha filha, mas estou aprendendo a deixar o passado para trás. E sei que ela está melhor e em um lugar mais feliz agora. Estou muito feliz que Deus lidou com cada membro daquela terrível família. Isso realmente me ajudou a me curar, sabendo que todos que participaram de sua morte sofreram. Não vou mais postar atualizações porque vi ou vi o suficiente, e acho que é hora de seguir em frente depois de todos esses anos. Essa com certeza foi uma das vinganças mais brutais já postadas aqui no canal. O que Rahul fez foi imperdoável. Acertar alguém na cabeça com um taco não é acidente de forma alguma. Ele definitivamente matou a Ankita, e ambas as situações com toda certeza não foram acidentes. Infelizmente, Ankita perdeu a sanidade e a vida por causa dele, e eu não culpo a mãe por se vingar. As mentiras dela no tribunal muito provavelmente salvaram outras mulheres de se tornarem futuras vítimas do Rahul. Mas, me deixe saber sua opinião. O que você achou da vingança da mãe de Ankita? Você acha que o que ela fez foi justificado? Ou ela foi longe demais? Deixe sua opinião nos comentários, e muito obrigado por assistir até aqui. Tchau, tchau, tchau.